A pele deve ser hidratada diariamente, mas além disso precisa de cuidados mais específicos para repor nutrientes que vão diminuindo com a ação do tempo. Veja na reportagem qual a importância da hidratação profunda da sua pele. A composição química da pele é formada por água, proteínas, aminoácidos, enzimas e hormônios. E quando algum destes componentes diminui, a pele fica desnutrida, o que prejudica as células. Que são a falta de brilho, de luminosidade na pele e a longo prazo o envelhecimento, que a gente sente com a formação das pequenas rugas, marcas de expressão. E nós viemos às ruas para saber se a população tem consciência da importância dos cuidados com a hidratação da pele. Lavar todo dia, à noite e de manhã com sabonete específico para pele oleosa e protetor solar. Cremes e esfoliação, isso, protetor solar também. Tu sabia que a pele tem que ser hidratada profundamente? Sim, sim. Tu faz isso? É, às vezes. Com certeza, né? Hoje em dia é difícil ver uma mulher que não queira hidratar bem a pele, né? E tu sabia que a pele tem que ser feita na pele em uma hidratação profunda? Sabia! Sabia, sim. O que você costuma fazer? Não diariamente, mas faço. De acordo com esta cosmetóloga, os principais nutrientes para se manter uma pele saudável são o colágeno e a elastina. É o que dá sustentação à pele e elasticidade. E isso é o que acaba ficando mais deficiente na pele. Então é importante que a gente reponha os mediadores das reações químicas envolvidas no processo de formação dessas proteínas. O procedimento para manter uma pele bem nutrida é rápido, dura de 30 a 40 minutos. Depois da limpeza, esfoliação e tonificação, é aplicado um ativo com vitaminas, que penetra na pele através de um aparelho de ionização. Para finalizar, é aplicada uma máscara. Os produtos utilizados são específicos para cada tipo de pele. Quando a gente fala do grau de hidratação e se a pele é oleosa, seca, de acordo com isso a gente consegue elaborar um protocolo. E daí sim com máscaras, ativos, até alguns recursos de eletroterapia que facilitem a permeação ou que tem alguma estimulação mais profunda na pele. Mas atenção, peles oleosas também precisam de hidratação. Ela precisa de hidratação sim, porque a hidratação está envolvida com a nutrição celular nas camadas mais profundas e com o teor de água e não só com aquele lipídio que está sobre a pele. Mas ela precisa de uma hidratação especial porque ela precisa de veículos em géis, não em creme, para não acentuar a oleosidade. E se você não quiser aquelas indesejadas ruguinhas, a dica é prevenir, deixando sempre sua pele bem nutrida. A gente vai dar para a pele mediadores para que a pele se mantenha íntegra, evitando que forme a ruga. Não que depois que a ruga já está evidente que a gente trate. Óbvio que tem tratamento, as rugas de qualquer forma, devido ao envelhecimento natural que ocorre, elas vão aparecer e a gente tem procedimentos interessantes que podem ser realizados. Mas que se ao longo do tempo nós mantermos a nutrição e a hidratação cutânea, essas rugas não vão ser tão proeminentes e a qualidade da pele vai ser muito melhor. Então, vamos lá.